Música Prefere o recuo com o Léo, goleiro Joaçabence Ele coloca mais a frente em evolução, bateu que vem pela frente, entrou E jogar com o último homem, que é justamente o Léo, olha o gol Desceu o Marreco, bateu pelo Lidro O Beltrão, lado que o Marreco, né, detém portanto seu domínio também Desceu o Marreco Foi lá, bateu, 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 entrou Bem lembrado, né professor? Olha o gol Falou, cantou a pedra E bola na rede Gol Dominou para a equipe do Joaçabence, bateu Gol Um golaço do Adriano Ele recebeu rapidinho de perna esquerda, fuzilou casante Marreco do Miru, perdeu o Marcos Magonha Gabrião, estabelece o contato, ele faz o trabalho do pivô Sobrou para o Joaçabence, entrou, 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 gol Gol No Joaçabence, me emociona galera Faltando 5 e 30, o jogo frenético é lá Pica Desceu o bala, equipe do Joaçabence, agora bateu Gol 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 Laço E pela marrante, agrante, agrante, Adriano No nome da feira Tá de aniversário, menino Adriano Fez o segundo dele no jogo Meia linha agora Juninho, goleiro, linha do Marreco Vai tentar infiltração, sinua, bateu, gol 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 Do Marreco Um golaço, 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 golaço Gol Tchau!